Desde o início, sempre fui uma lenda Entre todos os assassinos me destaco na destreza Falado entre muitos, histórias são contadas Ações feitas por mim, resumidas em palavras Eles me temem, e outros tentam me matar Mas eles nunca conseguem um só ver ou encostar Mas esse foi meu passado, eu tentei me desfocar E nada adiantou, vieram me procurar Tiveram que provocar, pra minha fúria despertar Matei todos eles, só pra eu me vingar Se ainda vivo nesse mundo, é porque tem um propósito Se ninguém me matou, é porque mantive o foco E eu tentei, construir uma família Mas nada dura pra sempre Nessa minha vida, dura a realidade Mas pra isso eu fui treinado Me tiraram do silêncio e ainda roubaram meu carro O que eles querem? Eles querem me matar Tiraram a minha vida, tudo pra facilitar Se eu nasci com um dom, esse dom é matar No fogo contra fogo, sempre vou me destacar O que eles querem? Eles querem me matar Tiraram a minha vida, tudo pra facilitar Se eu nasci com um dom, esse dom é matar No fogo contra fogo, sempre vou me destacar Yeah, mais uma vez, é, você já sabe Player Toast, trazendo pra vocês, John Wick Eu estava aposentado, mas agora eu retornei Considerado o melhor dos assassinos, sou o rei E voltei com o propósito de ter minha liberdade Mas eles me enganaram e to provo minha sanidade Estou com a mente esgotada, mas sempre mantive o foco Com grande força de vontade, eu vou até onde eu posso Sou armado até os dentes pra fazer uma chacina É kill atrás de kill pra proteger a minha vida O amor próprio é tudo o que me restou Não desisto e vou atrás de quem me provocou Técnica avançada, ninguém se compara Sobrevivo a ameaças com a mão em minha arma Histórias são contadas, afirmam que são verdade Elas falam sobre mim, o mito chega na cidade A cada passo um tiro tenho, o esgoto sou eu mesmo Posso até me ferir, mas eu nunca me rendo O que eles querem? Eles querem me matar Tirar a minha vida, tudo pra facilitar Eu nasci com um dom, esse dom é matar No fogo contra fogo, sempre vou me destacar O que eles querem? Eles querem me matar Tirar a minha vida, tudo pra facilitar Se eu nasci com um dom, esse dom é matar No fogo contra fogo, sempre vou me destacar É, você já sabe John Witt, o imortal É Blair Tauss, Vigel no instrumental Se inscreve no canal, que tem vídeo toda sexta Manda pra geral, às vezes sai na terça Ative o sininho e não perca nenhum vídeo Faça o rap que você perde o comentário escolhido E aí E aí Eu tenho que表ar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.